Sinto o vento assoprar em minha direção Tua brisa em meu rosto Tua brisa em meu rosto Escuto as águas descendo o grande rio de vida Direto ao meu coração Direto ao meu coração Glória, glória, glória Sinto o vento assoprar em minha direção Tua brisa em meu rosto Escuto as águas descendo o grande rio de vida Direto ao meu coração Direto ao meu coração Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Mostra-me os Teus caminhos E faz-me ver os Teus olhos Entre os querubins Te ouvir Te conhecer no mais profundo Mostra-me os Teus caminhos Glória, glória Te conhecer no mais profundo Glória, glória Glória, Glória, Vem, sim, vem Glória, 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 Vem Pega as suas mãos e clame-se Glória, Glória Glória, Vem, sim, vem Glória, Glória Glória, Vem, sim, vem Glória, Glória Glória, Vem Glória, Glória Glória A tua presença manifesta aqui, Senhor Glória 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entre os quero-me te ouvir Te conhecer no mais profundo Entre os querubes te ouvir Te conhecer no mais profundo No mais profundo Eu vou No mais profundo Leve-nos Se você tem línguas, comece a cantar agora em línguas Se você tem línguas, comece a cantar agora em línguas Oh Oh Mais profundo Mais profundo Mais profundo Entre os querubes te ouvir Te conhecer no mais profundo Jesus 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 E milagre Sim Mais profundo E milagre É Teicher Meu persigo